Bom, hoje é dia 1º de março de 2024, Boituva amanheceu assim, de céu branco, branco, eu falei branco, não é branco, é branco, né? Branco, right, aí para quem fala inglês, fica tranquilo, não fala inglês, só fala essa palavrinha, só que eu aprendi, achei bonitinho, virou na internet, o que vocês têm a falar a respeito do dia? O que vocês têm a falar a respeito do dia? Raíssa saiu de casa, não sei, viu? Raíssa, é, inclusive, ela mandou um recado assim, falando assim, mandou uma foto dentro da sala de aula, mãe, eu estou na sala de aula, será que ela estava na sala de aula mesmo? Fica a pergunta no ar, aí depois ela mandou um vídeo para complementar, né? A gente tem certeza que ela estava dentro da sala de aula, ó, essa raíssa aí que é direito, e lá ali vem o ônibus, como você pode ver agora, é amanheceu em 8 horas, agora são 7 horas e 8 minutos, então a gente tenta você um pouquinho dos momentos aqui, nós vamos até a escola Vercelino, ou Vercelininho ali, para você ter ideia de como funcionam as coisas aqui na nossa cidade, Ali você vê, à direita, um circo, diz que é a última semana, mas toda semana é a última semana do circo aqui na cidade, deixa eu tentar ver se eu consigo focar ele ali, tá vendo só? Esse é o circo que eu esqueci o nome aí, Belac, Belac, o circo não me recorda agora, não é? Eu tô vendo aqui uma publicagem aqui no Facebook? Publicagem? Boa palavra, hein? Se fizer a publicação aí tá bom, é uma publicagem. Aí, precisa-se de caseiro com experiência, lembrando que hoje é dia 1º de março. Posso falar o salário do caseiro? Fala aí, manda falar aí que nós estamos aqui para ouvir. O salário é até de lá, R$ 4.760. Até eu vou lá, até eu vou lá aí, gente, tá vendo só? Tem telefone aí? Não, não passa o telefone não, mas tá no Facebook isso aí? Tá, no Vendas, Trocas e Baganhas. Tá aí, procura aí no grupo Vendas, Trocas e Baganhas, hoje é dia 1º, não sei até quando vai essa data aí, mas dá uma procurada lá, quem sabe você consegue essa vaga de caseiro, né? Nos dias de hoje é muito bom, R$ 4.000,00 assim. Só que parece fácil, mas não é simples não, né? Mas tudo bem. Lembrando que... Tem que cuidar de tudo, se for grande, uma piscina, uma casa, tem que cuidar de tudo, né? Jardinagem, tem tudo isso aí. Cuidar, logicamente, lá da... Bom, já estamos aqui ao lado do Vercelino, né? E agora nós vamos então até a escola Vercelininho. Olha só o nosso trajeto, agora são 7 horas e 10 minutos. Manda aí, mandem um oi aí pra galera que tá aí acompanhando o canal Rua de Boituva nesse momento. Oi, galera. Então falem aí, segue Rua de Boituva pra mais vídeos assim, tchau, vai. Segue Rua de Boituva pra mais vídeos assim. Estamos aqui. Quase nós chegamos atrasados aqui, mas não chegamos atrasados. Pô, nós já estamos aqui em frente à escola Vercelininho. Tem muita gente que fica ali esperando a galera, né? A criançada entra pra sala de aula e tal, mas o povo fica ali à frente, não sei porquê. Bom, de toda forma, tô ficando por aqui. Deixa o teu like e segue Rua de Boituva pra mais vídeos assim. Tchau, gente. Até a próxima. Nossa, vai chover hoje, hein? Tempo tá fechado na cidade.